A notícia do Esporte Clube do Recife, com ele, Alessandro Matias, do Eu Pratique Esporte. Casar, 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 a turma é mesmo boa, é mesmo da fusaca, esporte, esporte, esporte. Pois é, rapaz, o esporte não tem mais técnico no momento, né? O Milton Cruz foi demitido ou pediu pra sair. Um desses dois, o Alessandro vai trazer pra gente agora, mas, na verdade, na verdade, como o Alessandro sempre fala, ele não é mais técnico e agora o esporte tá no mercado à procura de um novo técnico. Não é isso, Alessandro? Bom dia! Bom dia, Anderson Batista, meu querido, que correu pra chegar no estúdio aí da área de Vicência, tava até há poucos minutos aqui com a gente conversando, debatendo os nomes de possíveis técnicos aí pelo esporte. É isso que você tá colocando, né? A gente colocou no ar, e já conversava com a diretoria rubro-negra, antes até do Cláudio das Multidões, onde o técnico Milton Cruz estava garantido. Inclusive, a gente tá com a entrevista onde o Nelo Campos, diretor de futebol do Leão, colocou explicitamente que o técnico estava garantido, independente do resultado contra os tricolores. O problema é que futebol é o dia-a-dia, futebol é muito cíclico e futebol existe uma cobrança muito grande. E, pra complementar, o técnico Milton Cruz, agora o ex-técnico do esporte, ele ficou, vamos dizer assim, ele se perdeu dentro das peças do próprio xadrez, né? Então, se ele tivesse feito o beabá, o que se estava vendo, né? Nipidamente, vendo com relação à evolução do time, aí sim, ele teria ficado ainda na Ilha do Retiro. Mas, a verdade é que ontem, inclusive, houve uma reunião do colegiado rubro-negro, alguns, sei lá, uns twitters, né? Alguns colegas chegaram a dizer que seria uma reunião para tirar o técnico Milton Cruz, mas, na verdade, na verdade, eu cheguei até a twittar, vou melhor, colocar no meu Instagram, pra quem quer seguir, inclusive, vamos aproveitar aqui, audiência, a grande audiência da Águia Vicente FM, o arroba, Alessandro com dois L's, dois F, M de Marrocos e de casa. Então, publiquei lá que existe, sim, uma reunião semanal do colegiado, e essa reunião já estava marcada. Agora, se o Tom Cruz faz parte do futebol, fazia, do esporte, fazia. Então, claro que seria avaliado. Claro que todos os comentários, tudo que se foi visto aí, a respeito de escalação, de substituições, do magrão, enfim, de tudo é debatido numa reunião, e chegou para o colegiado, que o Milton Cruz estava pedindo admissão, estava pedindo para se retirar. É óbvio que a gente sabe que quando uma diretoria, né, isso é comum no futebol, chega para dizer para a imprensa que fulano está garantido, pode ter certeza que o bambu já está tremendo e a rede já não está tão fixa na parede. Então, é claro, né, cobrança é grande, um clube como o esporte não poderia ficar assim. O esporte não pode, como diria o Melo Lacerda e o Concordo. Um time grande não pode perder duas seguidas. Tem que correr atrás desse prejuízo. Alguns nomes que a gente colocou aí em instante, na nossa resenha rubro-negra, ao vivo, lá no canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. Vamos lá. Não que seja para torcedor, apesar de que o Anderson colocou ainda agora no Eu Pratico Esporte, que estreou, disse no meio da conversa, perguntando para o nosso amigo convidado, Henrique Santos, quem seria o nome dele para ser técnico do esporte. Então, o Anderson ficou ligado nessa frase, disse eu não durmo hoje cedo porque deve cair o técnico do São Cruz. Vamos lá. Guto Ferreira seria um nome, agora, como a gente conversou, Guto Ferreira deu aquele probleminha, inclusive chegou a ficar perto do esporte em temporadas passadas, mas é um camarada que a gente fica com receio que apareça depois de uma proposta para ir para o clube da primeira divisão e ele desista da bandeira, assim como ele fez em outro momento aí com o Bahia. Gilson Kleina, que fez um trabalho interessante na Ponte recentemente, sempre está, assim como o Guto Ferreira, cotado, vamos dizer assim, pela torcida, citado pela torcida. O Thiago Largue, que está negociando um nome novo, vamos dizer assim, no futebol profissional aí, no brasileiro, mas que está negociando com alguns clubes da primeira divisão. Eu acho complicado, por dois motivos, porque está negociando com times com poder aquisitivo muito maior e porque está na primeira divisão. Tem também o Milton Mendes, que fez um trabalho de curto calibre, vamos dizer assim, mas que, segundo ele, segundo alguns diretores e segundo a própria torcida, se tivesse mais dois, três jogos, teria salvado o esporte dessa degola aí de jogar a segunda divisão. Então, é uma interrogação, né, saber um trabalho de início, a longo prazo, que o Milton Mendes é acusado, inclusive, de ter pavio curto e tal, por mais que ele diga que já fez um tratamento, já fez um trabalho em cima disso aí, do seu temperamento. Marcelo Cabo é outro nome aí que a gente vê muito o torcedor falando, está no CCA, a primeira divisão, é aquela história, existe dois caminhos, digamos, vamos lá, se pode fazer uma proposta para ele, que teria que ser interessante, se ele vir para cá, lógico, financeiramente, mas o desafio de subir a primeira divisão, será que é mais interessante para ele na carreira do que ele atuar no CCA? Agora, com todo respeito, como eu falei na Resenha Roubro-Negra, o CCA com a estrutura que tem, com os problemas que tem, um clube que não é da elite e está subindo agora, é uma exceção para o futebol brasileiro. Então, dificilmente um clube como o CCA se mantém em uma primeira divisão, não é que eu queira, eu torço para que fique, mas existe esse problema. Agora, será que o Marcelo poderia vir para o esporte, de repente, e fazer um trabalho para a carreira dele, que eu acho interessante, subindo um esporte com a estrutura que tem, seria melhor até, ao meu ver, do que ficar no CCA e, com todo respeito, levar as pancadas que vai levar, aquele problema todo de um time que está sem estrutura e subindo ainda para uma primeira divisão, está navegando em mares desconhecidos. E esse nome aí, que sempre é cotado, inclusive teve um fake news antes do caso das multidões, desmitido não somente pela Rádio Jornal, pelo Igor Moura, a quem o fake news atribuiu a informação, como também pelos diretores do esporte, dizendo que não tinha a menor chance do Luxemburgo naquele momento. Então, Luxemburgo seria um nome interessante, sim. Agora, o Luxemburgo é gris, querendo ou não, e acho, não digo impossível, mas o complicado é que, além do salário, que ele, quando veio para o esporte, diminuiu muito, baixou muito para o esporte, mas hoje o esporte não tem mais a condição que tinha em tempos atrás. Então, é complicado a vinda dele. E outra, a segunda divisão do Luxemburgo, para pegar um trabalho na segunda divisão, se ele viesse, ou se ele viesse, sei lá, mas sabe Deus, iria, sim, me surpreender nesse sentido. Seguindo o caminho aqui, haverá uma coletiva de imprensa do Milton Cruz, a despedida dele, eu comentei hoje pela manhã, acho estranho, uma coletiva de despedida de técnicos, teria que estar muito alinhado a isso. Por exemplo, um técnico vindo para a seleção brasileira, aí um camarada desse tem perigo algum de falar alguma situação que, sei lá, ficasse naquele clima ruim dentro da sala de imprensa, não estou dizendo que o Milton vai fazer esse tipo de situação, mas eu, como dirigente, sei lá, qualquer cargo que você dissesse para ficar lá com esse poder, eu não deixaria o Milton falar. Aliás, nenhum técnico, ex-técnico de clube falaria, nenhum jogador falaria mal do clube, como já foi o caso de Diego Souza, já foi o Carlos Nacinho Batista, falando mal do clube, dentro do clube, na sala de imprensa, com patrocinadores, e eu também diria ao Milton, Milton, a gente vai gravar com você o depoimento, se agradecer a torcida, trabalho, diretoria, ok? Com dois minutinhos, vou estar falando nas redes sociais, um abraço e até a próxima. Então, vai haver dois e trinta, a gente vai transmitir lá no canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube, e você, torcedor rubro-negro, fica ligado aí no nosso canal. Falando da base, Alessandro e Micael defenderão a América no campeonato estadual, a gente colocou lá no site eupraticoesporte.com.br, o Alessandro, inclusive, teve na postagem aqui do meu querido Anderson Batista, está dizendo aqui que teve sua regularização publicada na segunda-feira, e o atacante Micael aguarda ainda a regularização. Ainda não fui atrás dessa informação, deve já ter sido regularizado também, é uma coisa rápida, e os empréstimos dos jogadores, que ambos têm 19 anos, vão até os dias 18 e 20 de maio. Então, o campeonato estadunidense vai servir para dar experiência para eles. Finalizando aqui a minha parte, o Ricardo Juninho, o foco se reuniu ontem na pessoa do Júlio de Gaioso, vice-presidente de futebol do esporte, e também do Nelo Campos, diretor de futebol, com o repórter da CPN, e também com o presidente da Associação dos Clonistas Esportivos de Sanabuco, da qual faço parte como associado. Então, conversaram com eles, o esporte pediu desculpas, como já tinha pedido desculpas, todos os diretores estavam presentes lá no vestiário, ao próprio repórter da CPN, e fico acordado que o esporte iria colocar no auto-oficial, como de fato colocou ontem à noite, pedindo desculpas e falando do caso aí, do Juninho, do atleta, envolvendo, que não aprovava essa situação e não poderia ser diferente, e também algumas cestas básicas que o atleta vai pagar para uma instituição de caridade, que o próprio repórter vai indicar. Muito bom, vocês falaram muito de técnicos aí, e esqueceram de falar do Juvanido Oliveira, né? O Juvanido, para mim, é um cara que conhece muito bem a questão da Série B. Já subiu várias equipes do cenário nacional, e o esporte também já subiu com o Juvanido Oliveira, e quem sabe pode chegar aí no esporte. Vocês falaram um monte de técnicos aí, e não falaram aí do Juvanido Oliveira. Não sei onde é que ele está agora, né? Eu não tenho conhecimento, por onde ele está? Por onde ele anda? Outro treinador, eu particularmente... Você tem essa informação, Anderson? Não, salvo engano, o América Mineiro, né? América, né? Então ele continua no América, né? Salvo engano, salvo engano, eu não tenho certeza, eu vou até confirmar aqui durante o programa, mas salvo engano é o América Mineiro. O Dado Cavalcante também é outro pernambucano, né? Que já teve passagens aí por Náutico e Santa Cruz, e na Série B também já fez um bom papel. E o outro, que passou no Santa Cruz também, Marcelo... É, agora esqueci o... Ah, no caso do Marcelo Martellotti, acho mais complicado, bem mais complicado. Por onde anda? Por onde anda isso? Esse aí, particularmente, eu não sei. Não sabe, né? Então, pronto, vai estar aí, só especulações, e a gente vai estar acompanhando aí todos esses desenrolar. O bom, assim, dessa demissão, é que o Sport vai ter essa parada, então terá um tempo para trazer um técnico, conhecer um pouco, uma equipe. Então tem essa parte positiva aí. Sim, Alessandro? Moisés, e Anderson, o nome do Givani do Oliveira, eu acho excelente, claro. Agora, o torcedor rubro-negro, o mercado pernambucano, tem essa parede, não digo repúdio, não que é um nome muito forte, mas o torcedor, vamos falar do torcedor rubro-negro, se você falar que o Givani do vem, uma grande parte dessa gurizada, dessa turma mais jovem, vai para a rede social, e é uma pressão muito grande. Mas é um excelente nome, especialista em subir clubes, com percentilismo, o querido Givani do Oliveira. Exato. O Givanildo está no América, eu acho um pouco. Só confirmando aqui, o Givanildo está no América. E o Marcelo Martellotti está no Taubaté de São Paulo. Pronto. Sim, Alessandro. Pronto. Então, o Marcelo Martellotti é outro nome que eu nem colocaria na lista, nem os nomes que eu falei foram nomes citados por eu e Anderson, mas também colocados pelo torcedor lá no nosso debate ainda agora. O Marcelo Martellotti eu nem colocaria. Sinceramente, o esporte tem tempo para o próximo jogo, é campeonato pernambucano, quizá ainda poderia pensar num técnico. Agora, eu colocaria de fato o... não... é... é... direto, para assumir direto o clube aí, o comando do... técnico do esporte. Mas eu colocaria o Júnior Câmara nesses dias que antecede que o esporte vai poder buscar com mais calma, olhar, observar, porque nada com pressa dá certo. Então, Júnior Câmara, que é para nós, eu converso muito com ele lá no centro do esporte, sabe muito, tem comando sobre o Júnior, tem comando sobre os meninos da base, muito respeitado, é o que eu quero dizer, e também respeitado pelos atletas profissionais que convivem com ele lá, no departamento... Enfim, todo mundo respeita o Júnior Câmara e é um baita de um técnico. É um dos nomes para o futuro. Agora, eu, para preservá-lo, inclusive, porque eu adoro ele, eu diria que ele provisoriamente ficaria no cargo do técnico do esporte, até que o esporte visse um técnico para ficar, porque o desafio esse ano requer de um cara que tem um laço, que tenha uma gordura para levar pancada, muita pancada, mesmo porque o desafio é grande voltar para a primeira divisão. Beleza, Alessandro, muito boas informações, nos encontramos amanhã e a gente vai aí trazendo para os torcedores Zubro Negros, essa questão aí de um futuro técnico que possa assumir aí o comando do Leão da Praça da Bandeira. Beleza? Tá bom, meu querido, um forte abraço para você, para o Anderson, se liguem lá no canal Eu Pratico Esporte TV, tem vários debates, várias resenhas, hoje à tarde, 14h30, estaremos no CT transmitindo ao vivo, se a internet ir lá deixar, lógico, a transmissão ao vivo da despedida do técnico do Tom Pris. Então se liga, clica no canal lá, se inscreve, clica no link das notificações e forneça o like para a gente para ajudar na divulgação na plataforma do YouTube. Forte abraço para vocês do estúdio, repito, e beijo para quem foi de beijo, um abraço para quem foi de abraço. Um abraço. A notícia do Esporte Clube do Recife com ele, Alessandro Matias do Eu Pratico Esporte.